É só pra dar tempo, pra não ficar... Porque seu coração bate por outro cara que sorriu Mas seu agudo falou, vai tocar paixão E você nega até a morte que não Que na minha vida eu quero mais voltar Sabe que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e que está do lado E que sabe...